Agradeço ao doutor Jair, passo a palavra ao doutor Paulo César de Oliveira Teixeira, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica e engenheiro da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CTE-EP. Excelentíssimo senhor ministro, doutor Dias Toffoli, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, doutor Mário Dizem, excelentíssima senhora secretária, doutora Carmen Souza e demais presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa audiência em que se discute um tema de grande relevância, não só para a sociedade, mas para o sistema elétrico como um todo. A contribuição que hoje trazemos vai tratar basicamente da geração de campos magnéticos, as medidas de mitigação passíveis de serem utilizadas, o tema campos magnéticos e as faixas de passagem de linhas, e uma breve pincelada sobre os custos associados à adequação dessas faixas. E, por fim, as nossas conclusões. Já foi colocado aqui pelos demais expositores, mas a geração de campos magnéticos, ela tem a sua origem na circulação de corrente elétrica. E a intensidade desse campo vai ser determinada pela intensidade da corrente, pela distância do corpo condutor ao ponto ou zona de interesse, assim como da existência de outros campos criados por outras fontes nas proximidades. Também já foi colocado, mas aqui, novamente, vamos pontuar, que o sistema elétrico nacional, ele é majoritariamente trifásico. Temos links de corrente contínua, mas em sua maioria trifásico. Por que a importância dessa colocação em trifásico? Conforme foi colocado pelo ICPEL, o sistema elétrico trifásico, ele é composto basicamente por três fases, ou seja, três conjuntos de condutores em que a corrente que por eles passa guarda uma relação temporal tal que, se somadas as suas intensidades, a cada instante, num sistema equilibrado, o valor residual é nulo. Consequência disso é que, se o campo magnético tem origem nestas correntes, então, a intensidade do campo criado por cada uma dessas fases, se admitirmos que ambas as fases, ambas, perdão, as três fases estejam à mesma distância em relação ao ponto de interesse, o campo final gerado é nulo. Razão pela qual, à medida que formos apresentar algumas dessas medidas de mitigação, possa-se entender o porquê da sua efetividade. Bom, já que a intensidade do campo, ela é ditada pelo afastamento em relação à fonte, ou seja, o elemento condutor por onde circula a corrente, uma das formas que nós teríamos seria, por exemplo, a elevação dos suportes e, portanto, o aumento da altura das torres. A outra opção, tendo em conta que a faixa de passagem é a zona onde a atuação do indivíduo, que não seja do setor, seja uma atuação restrita, e, nesse caso, uma das outras possibilidades seria que trabalhássemos com faixas de passagem para as linhas de transmissão de maior porte, o que significa, por exemplo, numa eventual decisão de que se adote níveis mais baixos, numa necessidade de adequação de faixas em zonas urbanas, em desapropriações e, eventualmente, um grande problema social. Outra medida que se apresenta é o enterramento das linhas. O enterramento das linhas, que basicamente implica em utilizar esses condutores abaixo da terra, só se torna possível porque esses condutores energizados são isolados do meio, através de uma camada isolante que os recobre. Como consequência, o risco de descargas elétricas passa a não ocorrer. Esses condutores, então, vão ser dispostos sobre o solo e, como consequência, exatamente, de eu ter essa capacidade de isolação, eu não me preocupo mais com a distância dos condutores, a menos do fator térmico, o que significa que eu posso aproximar esses condutores. E, portanto, se o que determina o campo magnético é a intensidade da corrente e a distância, a partir do momento que esses condutores estão muito próximos, o efeito do campo total, criado por todos eles, num dado ponto, já que é o somatório das influências e a distância é praticamente a mesma, lembrando que eles estão mais próximos, se comparados com a linha aérea, o que se tem, na verdade, é uma redução do campo. Por isso é que o enterramento tem essa característica. Só lembrando, cabe pontuar, que o enterramento por e simples da linha não elimina os campos. Uma outra forma de redução desses campos é o que nós chamamos de compactação. Exatamente como ocorre, no caso da linha subterrânea, a compactação é a aproximação desses condutores entre si, o que é feito, na realidade, por uma linha aérea. Como esses condutores são ditos condutores nus, eles não têm uma camada isolante que os recubra, e, portanto, se eu aproximá-los demais, eu tenho risco de descarga elétrica, o que acontece? Essa é uma medida restrita. A partir do momento que eu compacto uma linha, eu também passo a ter problema de manutenção e de inspeção, o que significa que a escalada da estrutura para uma manutenção ou mesmo para a inspeção, ela fica também dificultosa, muitas das vezes, levando a necessidade de desligamento do circuito para que se faça esse tipo de intervenção, razão pela qual é uma medida de utilização também restrita. outra das coisas que nós temos aí, nesse caso da compactação, que alguns efeitos elétricos que são minimizados pelas linhas convencionais, por exemplo, o efeito corona, é um efeito que tende a ser intensificado. Uma outra medida possível também seria a divisão com a dada carga que precisa ser suprida, em vez de que se faça atendimento por um circuito apenas, que se faça por dois, por três, por quatro. O que significa isso, na prática, é que os elementos geradores de campo magnético, que são os condutores, eles são dispostos de tal forma na estrutura que o campo resultante, num ponto ou zona de interesse, acaba sendo minimizado. Na prática, nacionalmente, nós utilizamos até dois circuitos. A figurinha abaixo ilustra um e dois circuitos, uma estrutura de um circuito e uma estrutura de dois circuitos. A utilização, por exemplo, de quatro circuitos, onde você teria de um dos lados da torre dois circuitos, de outro dois circuitos, guarda limitações. Por quê? Normalmente, quando se faz a intervenção de um dos lados, numa torre de dois circuitos, praticamente você não tem nenhuma interferência no circuito do outro lado, como a linha convencional. Na medida que eu disponho a dois circuitos de um dos lados, significa que a intervenção em um vai fazer com que esse segundo circuito também tenha que sofrer com um tipo de redução. Então, portanto, por razões práticas, estaríamos falando aí no máximo em dois circuitos. E, por fim, a outra medida, que é a blindagem magnética. A blindagem magnética, basicamente, ela implica na colocação de um condutor adicional. Condutor esse que vai ser disposto entre a linha, por exemplo, como elemento gerador do campo principal, e a região ou ponto de interesse, de tal forma que, por esse condutor adicional, vá circular uma corrente. Essa corrente vai fazer com que seja gerado um campo no ponto ou zona de interesse, e esse campo vai se contrapor ao campo da linha, de tal forma que o valor final seja menor. É uma medida de aplicação tanto para linhas aéreas quanto para linhas subterrâneas. No entanto, é uma medida de aplicação sempre local. Bom, dessas medidas que foram faladas, nós temos aqui uma tabela, que foi obtida exatamente de um grupo de trabalho do CIGRE, onde ela sintetiza os aspectos positivos, aspectos negativos de algumas dessas medidas que foram colocadas, a faixa de valores associados à sua adoção e à sua efetividade. Então, na penúltima e última coluna, nós temos a indicação do custo relativo, bem como a eficácia dessa medida. Demos aí destaque, no caso do enterramento de linhas, onde, segundo esses estudos, o enterramento de linhas poderia, o zero método que faz referência, equivale a uma posição imediatamente sobre a linha enterrada e, comparativamente, sob a linha aérea, onde nós verificamos que o campo magnético pode, eventualmente, ser reduzido à metade, para esse caso de estudo. Mas, observamos, por outro lado, que, na realidade, ele reduz em uma proporção de duas vezes, mas não elimina o campo magnético. Para efeito de sensibilização, essa tabela que aí apresentamos, ela condensa os resultados dos campos magnéticos estimados para as linhas de São Paulo. E aí, nós temos na segunda tabela a faixa de passagem dessas linhas. Elas são, em sua grande maioria, linhas que estão em zona rural. E, nessa tabela, o que nós observamos, em função dos carregamentos que nós dizemos nominais, que seriam em condição normal, a máxima corrente que passa pela linha, foi possível, aí, então, estimarmos a intensidade desses campos magnéticos e demos destaque, aí, no caso, ao 138 KV, apenas como referência. Para o 138 KV, consideradas as condições nominais de nossas linhas, estaríamos falando, aí, de um valor de 7 microtesla no limite da faixa de servidão ou da faixa de passagem. Significando que, a partir desse limite, a utilização seria livre, a permanência de pessoas seria livre. Então, esses 7, devemos observar, portanto, que superior ao microtesla, que, agora, se discute. Aproveitando essa tabela, também, esses processamentos, fizemos, aí, um exercício no sentido de buscar entender, se eu tivesse que, efetivamente, buscar o atendimento de um valor de um microtesla, o que teria que ser feito com esta faixa. Identificamos, aí, que essa faixa, que hoje é de 30, teria que ser levado, aí, a 90 metros. Fizemos, também, um outro exercício. Imaginemos que se mantenha a faixa, mas que se busque, no entanto, elevar esses condutores, no sentido de que estejam em uma altura tal, que o campo gerado, no solo, em qualquer que seja o ponto, seja um microtesla. Esse exercício feito nos disse que uma estrutura, hoje, padrão, da ordem de 26 metros, teria que ser alçada, alguma coisa, em torno de 62. Todas essas condições refletem linhas típicas existentes, hoje, em São Paulo, na transmissão. O que percebemos, de uma forma bastante simplista, que estaríamos, hoje, falando, basicamente, em triplicar as faixas de passagem ou triplicar a altura das estruturas. Fizemos, também, um outro exercício, mas isso, aí, já foi, exaustivamente, colocado pelos demais colegas, que é um mero exercício de dizer o seguinte, a aplicação de uma linha subterrânea sem uma blindagem, ela é praticamente inefetiva, porque, já foi dito anteriormente, a linha subterrânea ainda gera campo magnético. A linha subterrânea sem a blindagem implica na necessidade de uma faixa de passagem. Se se aplica um ou dois circuitos, evidentemente, se consegue aquele efeito de compactação que foi citado, maior ou menor, mas, ainda assim, ela, por si, não é a solução definitiva. Como um outro dos questionamentos do senhor ministro foi com relação a eventuais impactos sobre o aspecto, inclusive, econômico, do sistema elétrico, tomamos a liberdade, também, de elaborar essa tabela, onde, na terceira coluna, o que nós temos, basicamente, são os ditos os valores modulares da ANEL. Então, é como se a ANEL enxergasse esse como sendo o custo por quilômetro de uma linha, custo por quilômetro de uma linha em zonas rurais. Só que, na hipótese que nós aqui estamos considerando, seria, digamos, na necessidade de adequação do que já existe hoje, em virtude de pessoas, e, portanto, estaríamos falando, num primeiro momento em zona urbana, estaríamos falando, portanto, da necessidade de aquisição de terreno. se considerássemos hoje, que temos, no caso, do 138 KV, que tomamos aqui como paradigma, com uma faixa de 30, as nossas estimativas indicam que a faixa necessária seria 90. Nesse caso, estamos falando da aquisição de 60 metros a mais, em termos de, um adicional de faixa. Esses 60 metros, multiplicado pelo valor unitário que a ANEL tem hoje, como referência para a aquisição de terreno em zona urbana, alguma coisa da ordem de 60 reais, nos conduz a um preço só de adequação em termos de aquisição de terreno complementar, da ordem de 3,5 milhões. Apenas para que se tenha uma noção se esse número é baixo ou alto, a nossa referência para terrenos, valor venal de linhas, cuja empresa tem a propriedade no município de São Paulo, em São José dos Campos, esse valor se situa entre 250 a 300 reais o metro quadrado. Então, portanto, 250 a 300 se comparado aos 60 reais base da ANEL, nós vemos que essa estimativa de 3 milhões, ela está provavelmente muito abaixo do que seria necessário. Então, assim, a nossa intenção aqui é dizer que esses custos, eles podem se tornar relativamente astronômicos em virtude da medida que se tenha que adotar. E, por fim, as nossas conclusões é que a diminuição dos valores, dos limites, torna necessária a adoção de medidas de mitigação e, qualquer que seja a medida, você pode ter desde um impacto visual, social ou tarifário. Lembrando, isso aí já foi exaustivamente colocado também, que as empresas transmissoras operam sobre o regime de concessão e, assim, os eventuais custos de adequação têm necessariamente que ser submetidos ao poder concedente com aprovação. Que a intervenção em sistemas, isso aí já foi colocado e eu acho que seria interessante explicar isso, quando se tem uma linha em operação e, por algum motivo, você tem que atuar sobre a linha, expandir essa uma linha, levantar cabos, o que quer que seja, normalmente o que se faz é o quê? É a construção de uma outra linha provisória ao lado desta uma e, nesta condição, você transfere a operação para esta linha provisória, faz a nova linha no centro e depois volta. Então, não é a simples construção de uma nova, mas toda essa engenharia para quê? Para que o sistema elétrico que está operando sofra no mínimo possível impacto. Foi colocado aqui da questão da expansão do comprimento das linhas, uma projeção de, salvo engano, de 15, 20 anos aí, de se ter uma expansão de 50% no sistema. Essa é uma expansão, é coisa nova. O que já existe teria que ser feito toda essa engenharia. coisa que hoje já se faz nas expansões ao longo do Estado. E, por último, deixar aí registrado que as nossas linhas, entendidas as linhas do Estado de São Paulo e pela exposição dos demais colegas do setor, elas estariam hoje atendendo o que consta na regulamentação da ANEL, que tomou por base a Organização Mundial de Saúde. Se houver alguma questão adicional, estou à disposição. Obrigado, senhor Mário. Agradeço, doutor Paulo César Teixeira. doutor Paulo César Teixeira. doutor Paulo César Teixeira. doutor Paulo César Teixeira.